A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 24 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega a sua vida, perdê-la-á, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje celebramos São Lourenço Marte, diácono Marte, aquele que administrava os bens da igreja em Roma. E ao ser perseguido, quando seus companheiros junto com o Papa foram mortos, exigiram que em alguns dias ele apresentasse as riquezas da igreja. Reúne então os pobres, os miseráveis numa praça e diz, aqui estão aqueles que são de verdade a riqueza da igreja. E ele foi condenado e foi morto, foi assado. E assim, São Lourenço colocou em prática aquilo que nós ouvimos no Evangelho, o grão de trigo que cai na terra e morre e produz muitos frutos. Sim, é a nossa vida. E somos capazes de doar a vida pelos outros, pelo bem das pessoas, para a glória de Deus, os frutos aparecem. É a palavra de vida eterna.